Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de novo de quem, gente? Dai Ferreira, a treta do momento. Parece que depois do babado, confusão e gritaria, Dai Ferreira parou de seguir seu primo. Pois é, gente, uma titioquinha me deu essa informação. Parece que o bicho tá pegando lá na família e não é pra menos, não é mesmo? No que o primo escreveu, a família era contra ele falar alguma coisa, mas parece que ele já estava esgotado da situação há um bom tempo. Por isso toda essa polêmica. É como eu sempre falo, a verdade sempre aparece, pode demorar, mas aparece. Agora eu quero só saber do que vão falar da aposentadoria do avô, que em nenhum momento nenhuma delas negaram sobre. E uma coisa, se tem aposentadoria do avô, é pra estar com a avó e não com o filho, certinho? É assim que diz a lei, Brasil. É igual o ditado, quem casa, quer casa. E pai e mãe é responsável pelo bem-estar e alimentação dos seus filhos. E não ficar dependendo do dinheiro de terceiros, não é mesmo? E pra não passarem dificuldades, vamos botar o povo pra trabalhar. Não tem emprego na cidade? Bora fazer um bolinho de pote, bora fazer umas trufas e bota as filhas pra vender na rua. Já que elas não querem estudar nem fazer nada da vida, pelo menos vamos ganhar um dinheirinho. Vai vender água no sinal, vai vender bala, não é vergonhoso. Vergonhoso é esperar cair dinheiro do céu. Todo trabalho, honesto, é digno. E parece que essa família está precisando disso. Porque parece que por ali o povo gosta de moleza. Um povo saudável, que tem toda a vida ainda pela frente. Vamos correr atrás do nosso. Porque como eu já falei, o que cai do céu é chuva e cocô de passarinho. Pra gente ter o mínimo de conforto, a gente tem que correr atrás, filho. Porque senão, não vai ter não. E ficar esperando dos outros é que não dá, né? E bora aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver qual vídeo a Dai vai soltar. Pra se lamentar. Será que vai falar que é mentira? Perseguição, que o primo é biscoiteiro. Que querem crescer em cima dela. Que somos invejosos. Só que não, né? O povo já abriu o olho há muito tempo. E agora veio o primo pra acabar de abrir de vez. E depois dessa, a rifa já estava flopada. Agora que vai flopar de vez. Porque parece que na família o povo gosta de vida boa. Venha nós ao vosso reino nada, Brasil. Pois é. Então, Tichucas, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.